Fala minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma resinha muito aguardada aí por vocês que é esse produto aqui da Dermage, o Photo Age Water, é um protetor solar, tá? E eu vim compartilhar contigo a minha experiência usando esse produto, vocês sabem que a minha pele é muito oleosa então eu vou mostrar aqui a aplicação do produto, falar da questão de controle de oleosidade, mostrar a textura e tudo mais então se você já gosta desse tipo de conteúdo aí de skincare, beleza, maquiagem, já te inscreve aqui no canal e também me segue lá no meu Instagram que é arroba beleza da Pri, tá bombando, nós temos dois conteúdos lá todo dia, tá? Então aproveita e já me segue. E no mais minha gente, vamos logo começar esse vídeo? E já cheguei aqui te dando susto com essa cara lavada porque vamos fazer a aplicação juntos aqui desse produto mas antes eu tenho que falar rapidinho de algumas características bem importantes desse produto que eu acho que diferenciam ele de outros, tá? A questão do FPS, ele tem FPS 50 e tem o PPD de 20, tá gente? Ele contém ácido hialurônico, que eu acho que aí também é um diferencial desse produto, tá? E ele não contém fragrância, então o povo aí que tem problemas com cheiros, eu sei que tem gente que tem muita alergia ou problema mesmo que não gosta de cheiro, esse produto aqui não tem fragrância, tá? Bora fazer a aplicação então? Eu tenho que te dizer que eu tô com a pele lavada, não tem hidratante, não tem nada aqui, tá gente? Mas nos testes ao longo da vida, assim, que eu usei ele eu usei com vitamina C por baixo, com hidratante por baixo, então fiz bastante e pode acreditar que eu fiz bastante teste com ele pra fazer a resenha aqui pra vocês, tá? Eu quero te mostrar a textura dele, ó é uma textura bem fluida, mas ela não é daquela que escorre, ó escorre um pouquinho, mas não é líquido, líquido então é uma textura bem fluida bem boa de espalhar, vou botar uma quantidade bem grande aqui que é a quantidade correta que a gente tem que aplicar de protetor, né gente? pro nosso rosto, pro nosso colo eu vou aplicar primeiro desse lado aqui, ó pra tu ir vendo aí no vídeo se tu nota alguma diferença, alguma coisa e eu já te digo que esse produto aqui eu tenho gostado bastante de utilizar por baixo da maquiagem porque ele fica bem fininho, ó sem dificuldade tu espalha ele não deixa rastro branco também outra coisa que eu notei com ele é que ele não esfarelou comigo nenhuma vez, tá gente? mesmo usando outros produtos por baixo, como eu falei usando vitamina C porque às vezes tem aquele protetor solar que a gente usa e a gente gosta dele mas quando a gente vai colocando outros produtos da nossa rotina acaba dando ruim, né gente? esse aqui não ele não não esfarelou e como vocês podem ver aí é muito fácil deixa eu aplicar aqui nesse pescoço eu tô com uma espinha safada aqui no pescoço, gente ó, terminando a aplicação vocês viram ele não deixa rastro branco eu tô olhando pra cá porque aqui tem um espelho, tá gente? ele não deixa rastro branco muito tranquilo a esparabilidade dele é muito boa, tá gente? e ele seca muito rápido também o que é uma outra vantagem porque se tu vive na correria que nem eu que tu quer um produto que tu aplica e já logo some é ele, tá? eu vou esperar um minutinho e volto aqui pra te falar de outras características dele então voltei, tá? ó, o produto está sequinho, tá gente? eu sei que isso é uma preocupação do povo da pele oleosa ele é um produto que realmente seca na minha pele não deixa aquela coisa peguenta outra coisa ele deixa um aspecto que não fica brilhoso ele fica mate na tua pele tá? então eu sei que isso também é outro aspecto que o pessoal conta muito mas eu tenho que te falar da questão do controle de oleosidade que eu sei que é outra preocupação aí do povo da pele oleosa na minha pele eu vim aqui dando o meu depoimento, né gente? eu sei que tem vários tipos de pessoas aí que tem a pele oleosa e vão ter uma reação diferente da minha na minha pele eu senti que ele não é o tipo de protetor que segura muito a oleosidade ele ajuda sim a dar uma seguradinha mas é uma seguradinha discreta eu já tenho que te falar que ele não é o Filtrum, né? eu sempre tenho que falar isso aqui porque o pessoal que é apaixonado pelo Filtrum espera que tenha um outro lançamento igual o Filtrum mas que seja mais fininho, né? porque o Filtrum tem até aquela questão de espalhar na pele ele é mais grosso enfim, se tu não viu a resenha desse produto ainda do Filtrum eu vou deixar aqui em cima, linkado, tá? mas ele não é o Filtrum, tá gente? então o Filtrum ele realmente tem aquela coisa que ele seca a tua pele ele suga a tua oleosidade esse aqui não mas ele na minha pele também não deixou a minha pele mais oleosa ele não aumenta a produção de sebo, tá? e dá uma seguradinha sim mas não é uma coisa muito forte então eu assim gostei muito do produto mas eu ainda queria que ele seguresse um pouco mais a oleosidade então minha gente pra te dar um parecer final aqui do que eu realmente achei do produto se eu recompraria ou não e eu realmente acho que é um produto que vale muito a pena tu conhecer se tu tem a pele oleosa, tá? ele é um produto que tem como vantagens aí principais na minha opinião é o fator alto de proteção ele tem uma textura muito leve absorve muito rápido fica sequinho na pele tá? e também ele é fininho ele não é aquele protetor que dá problema com outras coisas exemplo, a base que tu tá usando vitamina C ou outras coisas, tá? e um ponto que eu acho assim que eu gostaria que ele fosse melhor não que ele não seja bom, tá gente? mas um fator que assim eu tenho direito a sonhar, entendeu? sou consumidora eu posso sonhar com o que eu quiser então eu gostaria que ele tivesse um controle de oleosidade maior tá? mas eu também acho que ele dá uma como eu falei pra vocês ele ajuda a controlar um pouco a oleosidade um ponto bem positivo dele também é que ele não aumenta a minha produção de sebo tá gente? tudo isso que eu tô falando pra vocês é baseado na minha experiência no que aconteceu comigo eu coloquei enquetes lá no Instagram e teve gente que tinha pele oleosa que adorou teve gente que tinha pele oleosa que odiou disse que ele deixou que ele ficou super oleoso que não deu certo então assim eu tô falando da minha pele na minha experiência, né gente? eu só tenho como fazer isso não tenho como eu inventar outra coisa então na minha pele realmente ele foi muito bacana eu tenho que repetir aqui pra vocês que ele não é o Filtrum, tá gente? então quem é fã do Filtrum aí que gosta daquela coisa que suga a oleosidade ele não é como o Filtrum, tá? então eu sei já tem gente que vai querer volta a dizer vou deixar a resenha do Filtrum aqui se tu não viu ainda tá? eu fiz um vídeo contando toda a minha experiência então assim é um produto que eu recompraria é um produto que eu recompraria eu já recomprei mais de uma vez esse produto aqui então é um produto que vale a pena tu testar e se tu tem a pele muito oleosa se tu tem a pele mista eu acho que tu vai amar tá? mas se tu tem a pele oleosa eu acho que vale a pena tu testar também porque ele ajuda um pouco nessa questão do controle e ele fica sequinho então eu acho que é bacana aí tu testar testa e depois me conta então é isso meu povo o vídeo de hoje foi esse, tá? eu espero aí de coração ter te ajudado compartilhando a minha experiência usando esse produtinho aqui da Dermage se tu gostou desse vídeo por favor clica em gostei aí pra mim te inscreve no canal, tá? ativa as notificações pra tu não perder nada e aqui assim a gente tá sempre falando de pele oleosa, tá? skincare e maquiagem me segue lá no meu Instagram que é arroba Beleza da Pri lá também tá bombando de conteúdo, tá? a gente tem uns dois conteúdos lá no Instagram todo santo dia então aproveita e já me segue, tá? e agora eu quero saber de ti tu já usou esse produto aqui da Dermage tu usa algum outro que dá certo na outra pele me conta aqui nos comentários que eu quero saber tá certo gente? um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, hein? tchau! tchau!